Bom, primeiramente, queria agradecer pela oportunidade, pelo espaço, em especial o Jabô ter feito o desafio, desafio aceito, viu Jabô? E pra mim é uma honra, né? Eu gosto muito do trabalho do Jabô, muito expressivo, são rostos que falam muito mais do que somente a imagem em si, então há um mistério, há um enigma, né? Pra cada imagem, cada projeção do que se passa, então pra mim é uma honra. A gente precisa, nesse mundo, unir laços, né? Acolher um ao outro com ideias que possam abraçar novas causas, com pontos positivos, então acredito que conhecimento só é conhecimento quando compartilhado, então participar dessa iniciativa, pra mim é uma honra. Bom, eu costumo sempre me basear por personagens, então acredito que a narrativa dos meus trabalhos é pensar em um personagem, desse personagem você criar um enredo, né? Uma narrativa. Então, a partir do ponto do personagem, a gente imagina o cenário, imagina todo o contexto a que ele se interliga. Então acredito que talvez isso seja a consequência da minha vivência com o cinema, né? Eu gosto muito de cinema e acredito que minhas construções sempre se baseiam no personagem, no cenário, numa certa narrativa, numa certa história que se encaixa. Então, sempre eu costumo brincar com enigmas no trabalho em si, eu não gosto de fazer apenas uma imagem pra ser apreciada necessariamente, mas que ela cria um certo enigma, né? Um certo mistério. Outro contexto do meu trabalho é a linguagem híbrida, então, no caso, as construções, as intervenções que eu costumo trabalhar, elas vão desde o cinema, com documentários, com montagem, com edição, animação, a escultura, o desenho, a pintura. Então, são várias linguagens na qual eu consigo me inspirar, eu consigo me comunicar, e assim a gente vai construindo nossas narrativas. E nessa Corrente do Bem, eu faço o convite para o desafio de Mestre Expedito, uma grande figura, um grande artista, acompanho ele desde muito tempo, desde a minha infância aqui em Teresina, nesse meu convívio com as artes plásticas. Então, a Arte Santeira fala por Mestre Expedito, é um dos grandes representantes da nossa Arte Santeira, na escultura, no Itália. Então, Mestre Expedito, a você o desafio de participar dessa Corrente do Bem? Nada melhor do que falar sobre Mindfulness e também terapia manual com a Lise, que está aqui, uma das nossas convidadas, para essa tarde especial de Arte, Cultura e Natureza. Lise, tem tudo a ver com o seu universo. Eu sei que Mindfulness traz a meditação para o nosso dia corrido, ele transforma essa técnica milenar japonesa, indiana, na verdade, para o mundo. Exatamente. Mas aqui tem tudo a ver com isso, né? Exatamente. O Mindfulness, ele nos dá a oportunidade de nos permanecer no aqui e agora, porque não adianta você ficar pensando no passado, no que aconteceu, e nem pensando no futuro. E é esse o grande problema da atualidade. É essa ansiedade que as pessoas têm de saber o que vai acontecer depois, ou ficar pensando no que aconteceu e ficar remoendo. Então, o Mindfulness, ele nos dá a oportunidade de respirar, e centrar, e pensar no que é importante. Por exemplo, às vezes a gente está aqui no meio da natureza, mas a gente não vivencia, a gente não escuta o som do pássaro. Está ligado no celular direto. Ainda bem que aqui não pega, você viu, né? Que ótimo. Exatamente. Mas o Mindfulness trabalha com a questão da alimentação também, da atividade física. Em todas as situações, você pode utilizar essas práticas. Exatamente. Comer pensando no alimento que você está comendo, concentrado naquele alimento que você está comendo, não apenas devorando. Você está na academia, você pode estar na esteira, também praticando o Mindfulness, pensando ali naquela atividade física, ou apenas vivenciando aquilo ali, né? Então, é realmente estar presente. O bom também do Mindfulness é que você pode fazer em qualquer lugar, no meio do barulho, no meio da festa, quando você precisar, acha que está precisando se centrar, você para, respira e pensa no momento presente. E a respiração é a base da meditação e do Mindfulness em especial, não é? A respiração... Que é o trazer para o momento. Exatamente. A respiração é a grande aliada, né? Porque se a gente prestar atenção na nossa meditação, ou na nossa respiração, às vezes a gente está quase sufocado e não está no presente mesmo. E se a gente quiser voltar para o presente, basta você respirar, que você consegue voltar. E contar, né? Dá para fazer aí para a gente um pouco da técnica? Na verdade, eu tenho uma... Cada pessoa encontra... Tem o seu estilo, né? Encontra um pouco o seu estilo, né? Eu mesmo, assim, às vezes eu fecho os olhos, às vezes eu estou no trânsito, assim, e aí eu emantro, pode emantrar também, né? Com o mantra. E aí eu peço para ficar presente, para tentar ficar aqui e agora, e não ficar divagando ali as minhas memórias. Pensado, é preocupado com o relógio, o tempo. E o mindfulness, o interessante, é que você pode fazer desde um minutinho, não é? É o que você consegue. Isso também é muito legal. Por quê? Porque a gente vive hoje num momento que a gente não tem tempo. Então, as pessoas pensam que meditação é ficar 40 minutos sentado. Poucas pessoas podem ficar 40 minutos, não existe. O mindfulness é legal porque você pode começar desde 5 minutos até 1 minuto. Teve até uma campanha que era apenas 1 minuto. Ah, e tem vários aplicativos, né? Que falam sobre isso, 1 minutinho de atenção. 1 minuto de atenção. E realmente o efeito é impressionante. Mas eu quero saber como você coloca isso na prática junto com terapia manual. E isso inclui o que, ó gente, o crochê. O crochê. Eu quero saber como é isso aqui. Então, o crochê mudou minha vida também, porque eu sou aquela super acelerada mesmo, né? E aí eu aprendi essa técnica milenar com a minha avó, há 7 anos. Uma amiga minha influenciou, eu estava passando por um momento muito difícil mesmo de depressão. E aí uma amiga disse, por que você não faz crochê? E comecei a fazer crochê. E aí um amigo que não está mais aqui me influenciou a ensinar crochê. E eu comecei a ensinar. E aí eu percebi que as pessoas que nos procuravam eram pessoas que tinham transtornos afetivos, como depressão, bipolaridade e tal. E aí eu percebi que as pessoas estavam precisando muito desse momento consigo mesma. Quando eu fiz o retiro do Inspire, eu aprendi a questão da atenção plena. E depois eu aprendi que o crochê é uma meditação ativa. Você alinhando com a respiração, você pode fazer, você pode meditar. É uma meditação, né? Então, assim, nas nossas práticas, a gente primeiro medita e depois a gente faz o crochê. E sem falar que a meditação, o mindfulness traz a valorização do eu também, nesse sentido, né? Então, para a autoestima, para o autoconhecimento, isso é fundamental. Exatamente. Porque quando você se conhece, fica mais fácil você lidar com o mundo. Outra coisa, depois de ali uns minutos que você fica fazendo a sua meditação, que pode ser cinco ou dez minutos, você consegue tomar resoluções mais calmas. Você está com a sua mente mais calma e vai tomar resoluções mais acertadas. Porque você já não está mais naquela agitação. Por isso é tão importante meditar pela manhã e pela noite. Pela manhã, porque você vai começar o dia já pleno. E não importa o tempo, não é? Não importa o tempo. Um minuto, dois minutos. O importante é você começar, parar, sentar, respirar. Trazer essa atenção para o momento. Esquecer problemas. É difícil, não é domar? É difícil, mas com o tempo. E assim, eu tenho uma dica para quem quer iniciar. Existem muitas técnicas de atenção plena, tanto no Spotify como no YouTube. Atenção plena, meditação guiada. E aí você vai fazer a meditação guiada. É maravilhosa. Eu gosto da guiada também no início. Por sinal, um site que eu indico é do Tadashi Kadamoto. Não sei se você já falou. Que é o inspire.com. Se você já conhece, né? Inspire.com. E ele traz uma sequência. Isso aí é bem interessante, a evolução. Por sinal, é fácil fazer crochê. Eu sei que eu lembro da minha mãe fazendo. Parece fácil, não é? Não é tão difícil. Só é difícil isso, né? Da harmonização. É, eu acho muito fácil. Aqui é uma mandala. A gente trabalha muito com mandalas de couro, porque já vem a cromoterapia, né? Cada cor significa uma coisa. E aí a pessoa já vai ficando mais alegre, porque já vai lidando com várias cores, já vai saindo daquele ambiente cinza, daquele ambiente preto e branco, que normalmente, às vezes, as pessoas que têm transtornos afetivos, ficam muito depressivos, ficam muito no quarto. E aí, só em você estar lidando com cor, com a cromoterapia, ela já vai melhorando ali o seu humor. E cada cor tem um significado. Na oficina, eu vou dando os significados. Azul é uma coisa, violeta tem uma situação. E essa agulha tua é diferente? Essa agulha é uma agulha de bambu. Eu comprei para poder viajar no avião, porque ele só deixa o suporte de bambu. Interessante, viu? Está vendo só a gente uma tarde especial falando de arte, de cultura e meditação também. Obrigado, Violice. De nada. E quem quiser mais informação, é só olhar a Crochê Transcendental no YouTube, que tem várias opções lá de encontros gratuitos e oficinas que você pode fazer a meditação e o Crochê. E que legal que você leva essa técnica, as duas juntas, para o dia a dia das pessoas, feiras, eventos, praças, não é isso? Exatamente. Gente, é sempre um prazer conversar com a Adriana, porque ela é muito iluminada e tem uma mente super ativa, criativa, quando falamos hoje em produção cultural. E prova disso é um projeto que ela desenvolve no Rali, será pior, pior será? Isso. Que é o Rali Teca, não é? E é um projeto interessante, que é de doação, captação de livros, junto às principais editoras do Brasil. E esses livros são doados para comunidades carentes por onde o Rali passa, não é? Exato. Isso já está em qual edição, como é que está o preparativo, na próxima edição, Adriana. Bem-vinda ao Insight, viu? Ah, obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Sempre é muito bom estar no Piauí, voltar para o lugar de onde eu vim, né? Nós vamos para a quinta edição. Ao todo, em 2019, já serão 50 mil livros entregues durante o percurso da prova. Às vezes as pessoas ficavam me perguntando, Adriana, o que Rali tem a ver com o livro? Rali Teca é a junção do Rali com uma biblioteca que saiu daquela biblioteca onde a gente tinha ideia da biblioteca de parede, fechada. É uma biblioteca que pode acontecer em qualquer lugar, na casa de alguém, ela pode acontecer num hospital, num presídio, ela pode acontecer na rua, dentro de um carro. Então, o Rali nos deu a oportunidade de chegar onde eu sozinha não chegaria, né? Ou melhor, sozinho a gente não vai muito longe, né? Quando a gente tem uma ideia, a gente precisa de muitas pessoas. O cordão é a Flávia da Radical, que realiza o Rali em abrir as portas. O Instituto Cultural Saber e Ler, através da Magda Krauss, que é uma escritora também, que tem um trabalho incrível. A gente se uniu para fazer acontecer uma biblioteca diferente, ativa, movimentada, dentro de um Rali que nos dá acesso de chegar onde realmente o livro não chega. Porque, às vezes, não chega nem água nem luz, quanto mais um livro. É, e cada vez é um percurso diferente, né? Mesmo sendo os mesmos estados, né? Porque tem essa concentração de movimentação, de conhecer novos lugares. É interessante o projeto, né? E a previsão para a próxima edição, quando é? O Rali sempre acontece na última semana de janeiro, né? No Rali existe uma competição off-road, nacional, com toda a estrutura para isso. O Rali Pior Será, ele tem 32 anos de existência, né? É um Rali enorme, conhecido nacionalmente, o maior Rali de regularidade do nosso Brasil. É daqui, é do nosso Piauí, feito por piauienses. Então, eu me sinto muito feliz e orgulhosa de trazer e fazer essa conexão das editoras. A gente tem parceria com todas as editoras, né? A maioria, as 20 maiores editoras do Brasil. Todo mundo quer doar, que ótimo, né? Todo mundo participa com a gente. E de novo, os livros, as obras, os autores. São livros novos, Rivanildo. É muito interessante. Você chegar na casa de um sertanejo, você conhece o sertão, você sabe. E você chegar dando algo, e quando esse algo, eles são surpreendidos por esse algo, que é recebido inusitadamente, porque você chega na casa e ele não está esperando. E quando esse algo é um livro, existe uma magia, um fascínio muito grande. E sempre tem nessas famílias, mesmo sendo carentes, né? A maioria, alguém que gosta da leitura, né? Sim. Eu fui questionada algumas vezes, você vai dar livro para quem não sabe ler? Falei, vou, porque quando eu cheguei em uma comunidade, no Zudão, por exemplo, eu perguntei assim, quem aqui gosta de ler? Todo mundo, ninguém levantou o braço. Quem aqui tem livro? Também não levantou o braço. Como é que as pessoas podem gostar de ler se elas não têm o livro? Então, o Haliteca, ele tem esse movimento de dar acesso. Eu vou te dizer, isso é como jogar uma semente, né? Então, a gente... Algumas brotam, né? Algumas vão florescer, enfim. Outras vão... Tem gente que guarda, tem gente que usa, tem gente que... Mas ali, naquele momento, ele tem algo que ele pode se interessar pela figura, pelo colorido e despertar nele esse potencial. Adriana, você mora em São Paulo, ainda, não é? Sim. E desenvolveu muitos projetos na área cultural por lá e agora retorna ao Piauí com esses projetos interessantes, né? Como é que é essa retomada? Como é devolver um pouco do seu network, relacionamento para a nossa cultura, para os nossos valores culturais? Você falou uma palavra muito, muito sábia. A gente, quando recebe, né? Eu sentia muita vontade de fazer algo. Eu tenho 20 anos que eu estou fora, né? E eu tinha aquela coisa, tenho ainda, Ah, eu quero ajudar a melhorar o mundo. E como a gente pode melhorar o mundo? Eu trabalhei muito tempo indo e voltando do Oriente Médio, viajando para outros países. Isso me deu uma visão de que meu Piauí é maravilhoso e que precisa de muita coisa e que é extremamente talentosa. Que precisa da gente, né? Às vezes dá vontade. Ah, vou embora, vou passar um período fora. Mas aí, quem precisa mais da gente é o Piauí, na verdade. E aqui é uma... Em São Paulo são tantos, no Rio são tantos, já tem tanta gente desculpando. E é uma terra muito rica de talentos. Eu vi hoje aqui na gravação do programa a quantidade, a diversidade, a riqueza do povo daqui, né? Então eu tinha essa vontade. Uma vez eu vim, conversei com uma amiga, com a Lilia, né? A Lilia Cipaúba me abriu, me fez essa conexão junto com o Rali. E eu fui conectando as pessoas e desenvolvendo o projeto porque eu trabalho com gestão de projetos. Que bom que você encontrou a Lilia. E a Lilia ama cultura, ama esporte. Então tá junto lá com você. Tá tudo conectado. E aí a gente fez o Rali Teca. E esse ano passado, esse ano, desculpa, em maio agora, a gente realizou o Abrindo os Olhos para Enxergar o Mundo. Porque quando eu tava distribuindo livros, às vezes você chega na casa da pessoa e entrega o livro. Aí ela recebe aquele livro, mas ela não tem muita noção das possibilidades, do que... E tem gente que pensa assim, não, essa vida melhorada, ler e escrever, não é pra mim. Então eu queria contar uma história que pudesse influenciar essas pessoas. Então nós buscamos, encontramos o Dr. Benjamin, que tem uma história de uma criança que nasceu pobre, numa família de... Enfim... De sertanejos, sem acesso à educação. E ele venceu e se tornou um neurocirurgião. Então nós contamos a história dele pra ser vinculado durante o Rali. Então a gente termina a distribuição, junta aquele... Naqueles terreirão gigante, debaixo dos pés de caju, e vai mostrar e contar a história dele. Nessa busca da história dele, a gente ficou amigo e ele me pediu pra lançar um livro. Eu falei, Dr. Benjamin, não sei lançar livro, mas eu sei fazer projeto. Foi aí a gente fez... Ele transformou em algo muito mais bonito. O Abrindo os Olhos, porque às vezes um livro lançado é apenas um mais um, mas um projeto realizado, ele deixa de ser apenas um livro. Ele tem um conceito muito maior. O livro é um item do projeto, ele vai muito além. Ele abrange maior. Então eu abri o programa em uma das entrevistas com o Wagner, dei um caju, olha só, tirei daqui. Uma manga, que eu sei que você... É natureba, nesse sentido de gostar de alimentos orgânicos. e aqui, olha, desse pé de manga, viu? Tá bom. Olha, Riva Nildo, recebo essa manga com muito amor e carinho. Eu vou saborear, tá? Eu quero te agradecer esse espaço. Desejar muito boa sorte pra você que é um pionense que realiza e conecta pessoas e faz coisas acontecerem. Muito obrigada. Por sinal, eu convido você pra novembro o nosso projeto Arte pela Vida, viu? Que tem uma dimensão grande, quem sabe você abraçando não vira algo maior. Já vou contar, só porque eu sei que ela gosta de coisas interessantes. O projeto é uma corrente do bem. A gente inicia com um artista e ele doa um trabalho e desafia o outro. E aí vão desafiando um ao outro e doando uma tela. Tá. Essas telas vão para uma exposição e tudo que é vendido é doado integralmente pra quatro instituições sociais. Aconteceu no ano passado, a gente captou 20 mil reais. Nesse ano, a meta é captar pelo menos 30. Mais detalhe. Já tem mais de 50 telas. É isso, Cláudia? 30 telas. 36 telas. 36 telas nesse projeto pra esse ano. Conte comigo, sempre. Bom te ver. Beijo. Beijo. E pra você fazer alguma coisa, você não tem só que mandar. Se você tem que pegar junto e fazer. Muitos livros pra você, tá certo? Dá um beijo na tia aqui, ó, agora. Dá um beijinho aqui. Obrigada, viu? Um beijo na tia aqui. É isso aí, por outro? Tchau!